E aí E aí E aí E aí E aí Amigo Bebê 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 Só que resta a vida e sua ajuda Pedir o seu avivente, meu amor Cabe a vida, cabe a vida A vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida leve Seja alegria Pois eu me amarelo A minha paz A minha paz Seja alegria Que eu sou da vida Nesse caso de você Eu sou o seu palco a vida E com esse seu fim Vou passar na cabeça Até que o meu Deus quer esse dia Chega Chega Amém. 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 Amém.